Foi uma vergonha, foi um desrespeito com a camisa da Ponte, um time sem bril, um time completamente batido, o primeiro tempo ainda correu um pouco mais, eu cheguei a dizer que estava completamente desorganizado, mas que pelo menos o time jogou com raça, enquanto o Ituano chegava à frente com leveza, a Ponte chegava a trancos e barrancos. Um a um, a Ponte já escapou de tomar o segundo gol no primeiro tempo, né? A jogada cara a cara e o Pedrão fez um verdadeiro milagre, quem chegou com a bola foi o Vinícius Paiva e a Ponte poderia já ter saído para o intervalo derrotada parcialmente. Veio o segundo tempo, o time deixou cair o disjuntor, Tony Anderson a 13, Bruno Xavier a 25 e Bruno Xavier que já tinha feito o primeiro a 29, 25 e 29, 4, 4 a 1 para o Ituano. Para mim, algumas coisas têm que mudar, acho que o Nelsinho, eu não estou aqui, tenho um profundo respeito pelo Nelsinho e eu acho que a torcida da Ponte deve continuar tendo, mas eu não estou aqui para avaliar, e a função minha é fazer avaliação, para avaliar carreira de ninguém, história de ninguém, a gente tem que avaliar o momento, o desempenho momentâneo. E no momento o Nelsinho perdeu a mão, o time perdeu o Elan, ele se mantém fiel a uma convicção radical que quando é exagerada ela vira um negócio chamado teimosia, a gente vem batendo nessa tecla maldita aqui de que sem o Gé não adianta jogar com três atacantes e com apenas três no meio campo porque a bola vai voltar a todo momento, vai tomar contra-ataque a todo momento, o adversário vai ganhar o meio campo. Não, ele vai com os três atacantes morrendo abraçado com os seus conceitos que estão absolutamente perdidos, estão absolutamente envolvidos pelo desastre que o time se encontra, pelo desastre que tomou conta do time. Não dá, não dá. Não existe clima para mim, para a continuidade do trabalho com todo respeito ao Nelsinho. São sete jogos, quatro derrotas e três empates. Empatou com o Curitiba, empatou com o Santos, empatou com o Goiás. Perdeu para a Chapecoense, perdeu para o Operário de Ponta Grossa, perdeu para o Ituane, perdeu para o Amazonas. Não tem jeito, o time parou de jogar. Agora, perdeu o Elan, perdeu o Elan. E a ponte está a passos largos caminhando para a Série C do Campeonato Brasileiro. É o pior futebol apresentado no momento dos 20 que disputam a competição. Então, alguma coisa, um pouco mais de impacto tem que ser feita com todo respeito ao Nelsinho. Eu não sinto, nesse momento, ele em condições de reabilitar esse time. E também gostaria de ouvir a posição de quem manda. E na ponte é regime presidencialista. Que venha falar o presidente com a torcida do clube, para dizer o que está acontecendo e o que ele está preparando para não sofrer o segundo rebaixamento dentro da sua gestão. A ponte foi um arremedo. Foi um desrespeito com o seu torcedor. E foi uma página realmente lamentável da história do clube. Aquilo que vimos hoje à noite no estádio Moisés Lucarelli. Muito bem.